Fala, galerinha! Beleza? Sou eu, o Professor Pavanelli. Pode me chamar de... Mano Pavanelli. Aí fica massa, né? Hã? 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 Galerinha, você sabe por que o cobre é muito utilizado nas fiações elétricas? Hum? Chama a vinheta. Fala, galerinha! Beleza? Eu e o Pavanelli decidimos criar um curso de maneira organizada. Para você que aí pretende fazer a prova do Enem, nós dividimos todos os conteúdos que são cobrados com frequência em várias aulas onde você vai poder estudar todo aquele conteúdo de química que vai ser sempre abordado nessa prova que é tão importante para o nosso futuro. Para você adquirir esse curso, basta você clicar no link aqui embaixo. Galerinha, capricha nesse like, capricha nessa inscrição aí para fazer esse canal cada vez maior. Eu sei que é chato ficar falando isso todo vídeo, mas a gente precisa de vocês. Bom, mas vamos para a nossa curiosidade. Bom, por que o cobre é o metal mais utilizado nas fiações elétricas? Que chega essa energia aí na sua casa para você poder carregar seu celular, utilizar esse computador para você ver a nossa aula, ver na TV, fazer várias coisas em que utiliza a energia elétrica. Bom, primeiramente, porque o cobre é muito abundante na natureza. Segundo, por ele ser abundante, ele também é um metal barato. Teoricamente, ele é bem barato em relação aos outros. Nós temos também uma boa condutividade elétrica que ele possui. E por ele ser classificado como um metal nobre, ele não oxida com tanta facilidade. Então, nós temos quatro pontos importantes e que agregam para que o cobre seja um metal que seja bastante utilizado na fiação elétrica. Bom, sem contar que ele tem uma capacidade mais fácil de se tornar um fio, né? O cobre, ele não é encontrado na natureza na forma de fio. Isso é encontrado na forma sólida. Você pega esse metal, você aquece ele, passa por um molde para que ele se torne um fio e aí você consiga trabalhar isso como uma fiação elétrica. Beleza, galerinha? Tamo junto, é nóis, fica ligado porque as propriedades dos elementos são muito importantes, principalmente para uma prova, para uma curiosidade ou para que você tenha um maior conhecimento científico na sua vida. Beleza? É nóis. É nóis.